Portugal é conhecido pelas boas praias, pelo bom tempo e também pela boa comida. Com o verão quase a fechar a porta, o Fala Portugal foi conhecer os pontos gastronómicos que fazem as delícias dos turistas. Nasceu em 1837 em Belém. No início era uma simples confeitaria de bairro. Só quem vivia na zona é que conseguia provar estas delícias. Mas com a evolução dos transportes, Belém começou a ser um ponto de passagem e de paragem. Hoje é, sem dúvida, um dos grandes marcos da gastronomia lisboeta. Não há turista que venha a Lisboa que não passe aqui por Belém. E aquilo que tentamos é pressionar uma experiência de qualidade para que eles voltem aos seus países e contem. Tínhamos sempre mais clientes. E parece que ninguém resiste aos encantos destes pastelinhos, cuja receita está guardada a sete chaves. O que acharam dos pastéis? Fantásticos, muito bons, saborosos, muito bons. Vou levar alguns para o Brasil? Sim, com certeza. Estupendos, sim, sim, bueníssimos, sim, por isso repetimos. É sem dúvida o melhor, cremoso por dentro e muito esteladice por fora. É perfeito, espetacular. Com tanta gente a entrar e a sair destas portas diariamente, há histórias que ficam na memória. Por uma vez um cliente que acho que é o recorde que nós temos, que comeu quase 30 pastéis e conseguiu sair daqui a andar e aparentemente vivo. Depois há algumas histórias engraçadas de clientes que não se apercebem. Por exemplo, na nossa caixa de seis, que vem um pastel em cima do outro, que acham que aquilo é um, então comem como se fosse uma sanz ou um hambúrguer. Mas, quer dizer, são momentos caricatos que as pessoas interpretam o pastel à sua maneira. E dos pastéis para um sítio não menos doce, a Casa da Ginjinha. Com ou sem elas? É a pergunta que mais se ouve aqui nesta casa, no Rocio, fundada em 1840. O sabor doce da ginja traz a este local centenas de turistas todos os dias. Quantas ginjinhas é que serve aqui por dia? Não sei quantas sirvo por hora, portanto não sei quantas sirvo por dia. Muitas? Algumas. Turistas, alantejanos, japoneses, bem todos. Ficam espantados com o sabor da ginja? Sim. E, portanto, uma bebida de 1840, sempre boa na mesma posição, sempre com o mesmo sabor, por isso toda a gente gosta. E as pessoas costumam pedir mais, com fruta ou sem fruta? Normalmente, as pessoas que gostam já sem fruta, que não querem a fruta, pedem sem elas, querem só beber. Mas, normalmente, quando estrangem bem, põem sempre uma fruta que é para provar. Provem e gostam. É a nossa segunda vez. Estivemos cá ontem também. Adoro. É muito divertido. Encanta-la, ginjinha. Está muito boa. Um sabor de cereza, bom, como com um toque de hierbas. Dulce, saludable, bueníssimo. Lo recomendo a todo o mundo. E mais palavras para aqui. Seguimos para outro destino bem doce. A piriquita em Sintra. Desde 1862 e sempre na mesma família, na piriquita perde-se a conta aos travesseiros e queijadas servidas. Gonçalo Cunha é a sexta geração da família à frente do negócio. Os travesseiros vêm muito à procura das queijadas e dos travesseiros. O travesseiro é muito bom e a queijada também. E é um produto muito procurado pelo mundo inteiro. As pessoas quando vêm a Sintra, os estrangeiros vêm com uma folha a dizer, travesseiros e queijadas da piriquita. O doce do queijo das queijadas e o sabor à amêndoa dos travesseiros marcam a visita gastronómica de muitos turistas a Lisboa. Os turistas vêm e dizem assim, pillow, que é o travesseiro, e a queijada, dizem por queijada, mas é no travesseiro é que eles mais dizem, os brasileiros dizem que há almofada, os italianos e os ingleses é o pillow, o pillow, e a gente já sabemos o que é que eles querem. Eu provei uma queijadinha de Sintra. E então? Excelente, como sempre, né? Os doces portugueses são excelentes. E o que é que provei? Um travesseiro. Gostou? Muito, uma delícia. Primeira vez que está a provar um travesseiro? Primeira vez. E então, está a gostar? Muito bom, sensacional. Deixa eu experimentar de novo, só mais um minutinho. É o conjunto, né? Você morder, se cantar aquele barulhinho do creque-creque, e um doce suave, que não é tão doce, muito bom. Mas não é só aqui, na zona da Grande Lisboa, que os turistas se deliciam com estas maravilhas gastronómicas. Pois não, Pedro? Pois não, Inés. No Porto, os turistas também apreciam francesinhas. E eu também. Foi na década de 1960 que um imigrante português regressado de França quis inovar uma receita gaulesa, o croque-moncien. Adicionou ingredientes típicos da gastronomia portuguesa e juntou-lhe um molho que se tornou indispensável. O segredo é apenas um. Isto é o grande segredo. Das coisas é ser frescas e feitas com amor. Está muito bom, demasiado bom. É a minha primeira vez. É muito calórico, mas é muito bom. Gosto da carne, das batatas. É uma combinação muito interessante. A minha viagem turística pelo Porto foi a pensar na francesinha. São oito ingredientes que depois combinados entre si, em determinadas quantidades, mais um molho, fazem aquilo que a francesinha é. Das francesinhas para as tripas, à moda do Porto, um prato com 600 anos de história. Foi criado quando o infante Dom Henrique se preparava para conquistar Ceuta. Toda a cidade do Porto juntou alimentos para os navegadores se levarem nas embarcações e na Invicta ficaram quase só miudezas onde se incluem as tripas. Nascia assim a alcunha de tripeiros. Temos aqui os ingredientes principais para uma preparação de umas boas tripas à moda do Porto, que começámos por ter umas boas tripas ou uma dobrada como é conhecida. Depois isso refoga-se todo, todo muito refogadinho, mas leva bastante tempo a fazer isto. Muito tempo, mais ou menos? Uma horinha para refogar. Depois temos feijão cozido, vai-se juntando. Feijão até que fique assim. Uma peça cenoura, fica assim. Com essa cor maravilhosa e também é um aroma único. Estão boas as tripas? Maravilhosas. As melhores que se comem no Porto. O prato é para ser servido muito canto, mas pode ser comido em qualquer altura do ano. É um manjar dos deuses, como eu costumo dizer. Come-se tripas todo ano, nós temos tripas todo ano. A nossa casa tem tripas todos os dias. Uma casa portuguesa fica bem... Entramos agora numa das casas mais famosas da cidade do Porto, pelas suas pifanas. Uma comida que nos habituámos a pedir em bolotes, por exemplo, mas aqui as pessoas vêm ao encontro deste prato com um toque portuense. O dono do estabelecimento diz que a casa teve de adaptar-se ao aumento brutal do turismo. O turismo, como nós sabemos, tem sido de facto muito importante, uma alavanca importante na cidade e nós preparámos-nos. Aqui as pifanas saem a um ritmo alucinante, numa média de duas por cliente. Inés, no norte as pifanas são compostas por tiras de lombo de porco laminadas num delicioso pão biju e com molho bem picante. São imperdíveis. Não é uma casa portuguesa, com certeza. Não é com certeza uma casa portuguesa. E com certeza uma casa portuguesa. E com certeza uma casa portuguesa! Obrigado.